Biomassa de banana verde, você acha complicado fazer? Nunca tentou? Eu vou mostrar pra você como é simples de preparar. O mais importante, comprar a banana ainda bem verde. Pode ser a banana anamica, a banana prata, a banana que você encontrar mais verde possível, porque ela ainda tem um amido resistente. O segundo passo é você cortar a banana deixando um calo ainda. Outro detalhe importante é você higienizar muito bem essa banana antes de cozinhar. Essas daqui já foram bem higienizadas. Nós vamos colocar na pressão, que é a panela ideal pra você fazer a biomassa. Você mergulha as bananas na água fria, elas têm que ficar completamente cobertas de água. Só cuidado pra não encher muito a panela, porque vai criar pressão. Fechou? Agora leva ao fogo alto. Assim que ferver e a válvula começar a apitar, você marca de 8 a 10 minutos. Espera toda a pressão sair. Você tem que bater a banana ainda bem quente. Tira a polpa e bate. Vai fazer isso com todas as bananas. A biomassa de banana verde, ela tem vários benefícios pro organismo. Ela dá saciedade, ela funciona como uma fibra no intestino, que vai beneficiar as bactérias boas. Como é feita com a banana ainda bem verde, ela não interfere no sabor das receitas. Essa casca, se você guardar, você pode fazer uma receita de caponata. Você coloca as tiras da casca no lugar da berinjela. Se precisar colocar um pouquinho de água pra ajudar a bater, você coloca a água fervendo. O ideal é bater até virar uma mistura homogênea. A biomassa fica bem cremosa. Você pode guardar na geladeira, usar já direto numa receita. Eu gosto de fazer gelinho pra deixar no freezer por até um ou dois meses. Ele vai congelar e vai ficar desse formato. Você tira da forminha. Você tem sempre que descongelar a biomassa no banho-maria. E é assim que se faz a biomassa de banana verde. Não é tão difícil assim, né? E você tem um ingrediente versátil no freezer ou na geladeira pra fazer receitas saudáveis a qualquer momento, a qualquer hora. E você tem um ingrediente versátil no freezer ou na geladeira.